Salve, salve pessoal querido, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz, vamos para mais um vídeo no canal. Olha aí, toquei meu repertório inteiro com um acorde. Nossa, e agora hein? Fiquem ligados até o final do vídeo para vocês verem o resultado. Gostaria também de apresentar para vocês os nossos cursos. São cursos específicos de harmonia funcional, gospel short, movimentos no soul, desvendando e explicando a teoria por trás dos movimentos. Quer saber mais sobre esses cursos? Entre em contato que eu vou explicar para vocês, tá bom? Bom pessoal, antes de iniciarmos o vídeo, eu peço para quem está chegando agora no canal, aqui é o Luiz, se inscrevam, isso vai ajudar bastante. Quem já for inscrito, pessoal, ajuda a deixar o like, a compartilhar, para o YouTube entender que ele possa compartilhar, para mais pessoas estar aproveitando o conteúdo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu já dei uma aula aqui no canal, explicando como fazer, tocar 12 músicas com um acorde só. E o exemplo, né, foi o acorde de dó. Né, que você, é... O que eu quis dizer é que você pode usar de modulações, né? Então, se você modular esse acorde e usar desta forma, você vai tocar milhares. Aqui eu vou dar exemplos de algumas músicas. O interessante é que eu não canto nada, né? Só vou fazer aqui algumas melodias para vocês entenderem. Então, a técnica que eu vou usar é o seguinte. Com a mão direita, eu vou usar este acorde, nesta estrutura. É um acorde de ré, né? Quinta, tônica, nona e quinta na ponta. Eu não vou mexer nesta estrutura. Só vou dedilhar ascendente e descendente. Mas não vou mexer nela. Só que eu vou trabalhar com a mão esquerda. Porque veja bem, se eu usar todas as notas da escala de ré para essa formação, é aceitável. Olha para vocês verem, ó. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, que é a sétima, E. Entenderam? Qual é o meu pensamento? Então, nesta linha de worship que a gente tem por aí, a gente pode tocar mais muitas músicas. Né? Quase que não... Se eu for tocar aqui, o vídeo vai ficar longo, mas é só para vocês terem ideia. Por exemplo, na música Renova-me. Ó, Renova-me, Senhor Jesus, Já não quero ser igual. Ó, eu não mexi aqui, só trabalhei com os baixos, na tônica. Outra, ó. Como aquele vive, eu quero crer no amanhã. Porque ele vive, morna o mar. Ó, tá mexi. Né? Ó, A honra, que é digno, de receber. A honra e a glória, a força e o poder. Né? Ó, Louvado seja o meu Senhor, Louvado seja o meu Senhor, Louvado seja o meu Senhor, Louvado seja o meu... Outra lá. É o mesmo acorde com a mão direita. Outro exemplo. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia, meu pecado, castigado em Jesus. Um goxip, né? Não consigo ir além do teu olhar, Tudo o que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Tudo de ser O mesmo acorde Uma música da Gabriela Rocha, né? Quem vem mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Um outro chip, né? Bom, vocês viram que dá pra tocar Muitas músicas, né? Aqui eu dei exemplos de quase dez músicas, né? Mas são quase que infinito, né? Dá pra fazer muita música nessa linha Usando os acordes Dentro dessa sonoridade do chip Dá pra tocar muita música, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Deixem aí no comentário Dicas sobre videoaulas que vocês querem Que eu faço aqui no canal Tá bom? Peço mais uma vez que vocês deixem um like Compartilhem Se inscrevam no canal Espero vocês até a próxima videoaula Que Deus abençoe cada um de vocês Tchau Tchau